Fica na tua aí, porra Minha gente, por certo Tudo isso que eu tenho é na tua, não é que uma é tua Deixa eu perguntar Isso aqui é seu? Isso aqui é seu, porque se for seu, você vai ser preso Agora, nesse exato momento Minha gente, deixa eu falar Não, 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 não Eu vou fazer a pergunta mais uma vez Esse ouro que eu achei Dentro da sua casa Nesse muquifo É seu? É seu ou não? Não, não Então cale a boquinha E vá pro seu cantinho agora Que eu vou conversar com o meu agente, porra É muito ouro aí, velho Tira a mão, porra Tira a mão Minha gente, não é melhor ligar pra delegado Ramos e dizer que é seu ouro? Fica quieto aí Por favor Por favor Cala a boca, porque eu posso achar que tu não é mais tabacu E tu tá de olho no ouro Não, eu me livre, eu não quero nem saber disso Eu nunca soube disso, não Tu quer ouro? Não Se for não, porra A gente se for Meu amigo cipó Excelentíssimo cipó Excelentíssimo querido cipó Duríssimo cipó Duríssimo cipó Diga, eu amo cipó Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu também tô começando a gostar de tu, velho Muito obrigado Tu pra mim é uma autarquia Muito obrigado Tudo é, tira a mão do ouro Tira a mão do ouro Tu deixou de ser um elemento pra ser uma autarquia A mão, porra Muito obrigado Eu tô mandando tu pegar nessa merda, porra Só pra sentir o ouro O ouro não é seu Só pra sentir o ouro O cheiro Sinta o cheiro do ouro Meu irmão, é muito ouro O que é que você sente? Sinta o cheiro Agora, dá licença Sai de perto do ouro Do meu ouro É teu ouro É teu ouro Então é meu, dá licença aí Deixa eu pegar na barra pra sentir tudo Não, vai pegar aí Calma, eu nunca vi uma barra de ouro Vem aqui e manda aqui Não, não Olha, olha Olha o que tem aqui, se vocês vacilar Deixa eu ver uma só aqui Pode pegar, pegue Meu irmão Pode pegar dentro do meu Uma linda, bicho Tá bom, agora devolva que é minha Meu Deus Fique na sua aí É melhor, é melhor, gente Ah, vocês acharam Vem cá, fecha o rabo Fecha o rabo Fecha o rabo pra aqui Boca, porra Muito obrigado Eu estou mandando tu gritar com o cara, porra Fica na tua Que tu é um olho grande do cara Que essa porra nem é tua Obrigado Mas tu é dividir, né Dá uma amizade do mundo Como é a história? Dá uma amizade do mundo Como é a história? Não Ah, não Não, não A gente vai fazer aqui Não, eu estou falando sobre essas bananas aqui Sobre a banana Vai dividir a banana Você, você joga Bologna É o seguinte, viz Bologna A gente se aposentou, irmão Esse ouro aqui Se não é dele Ah Se não é dele É meu não É nosso, irmão Não É nosso Delegado Ramos Não precisa nem saber Que a gente está com isso Bolonha, Bolonha Tu vai Não posso perder a farda não Que farda, Bolonha Tu nem fardado está direito Tu parece um mulambo, porra Parece um mulambo Parece um mulambo Tu está achando que irmão Ia ficar te segurando na delegacia há quanto tempo A gente não sabe nem trabalhar Tu só trabalha junto comigo direito, porra Mas ele está todo mundo rico aqui, irmão Fica quieto Sai de perto de mim, porra Isso aqui não tem nada teu, não Tem conta aqui, hein, polonha Tem conta aí, hein, sim, porra Quanto é cada um, ó? 330 mil 330 mil Faz as contas aí 390 mil Quase um milhão de cipollas Não, 330 mil Vai, não disse, a gente se aposentou de verdade A gente está aposentado, porra Viajar, se apelhar Ah, essa forma a gente vai Rambelilu Beverly Hills Derrubar, derrubar Me solta, porra Derrubar seu óculos de cipollas Você está me abraçando por quê? Derrubar seu óculos de cipollas, velho Derrubar seu óculos de cipollas, velho Desculpe, aí derrubou teu óculos de cipollas Desculpe, seu cipollas Desculpe, seu cipollas Tem problema, não Desculpe, seu cipollas Não tem problema, não Porque aí tem dinheiro que vai comprar Um milhão de óculos Esse aqui eu vou comprar um óculos de dezão Ah, gente O que é que vai acontecer é o seguinte Gente, vamos Gente o cacete, fica na tua Vamos devolver, vamos fazer o seguinte O que é que vai acontecer aqui é o seguinte, porra Isso aqui é meu e meu sargento Tem quase um milhão aqui de ouro Pronto Certo? Essas investigações estavam acontecendo, tira a mão Há mais de três meses a gente estava atrás desse ouro Vamos prender ele, é Vamos prender ele Não, não vai prender não que ele é meu amigo Aqui nós vamos dividir Suado, sou teu amigo porra nenhuma Tu fica na tua Eu não sou nem amigo de Bolonha quanto mais teu amigo, porra Tu fica na tua Tu fica na tua Bota logo essa banana na boca aí para calar a boca, vai Puta aqui, rapaz Minha porra da banana tu consegue comer, porra O que é que vai acontecer, padrão? Seguinte O ouro é seu? Senhor O ouro é seu? É da gente, né? É da gente, né? O ouro é seu? É da gente Nós somos amigos há muito tempo Ô senhor O ouro é? Vai prender ele, é? Não, 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 pera aí Não, 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 pera aí Não, saia do senhor Saia do senhor Não, 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 não Eu quero, eu quero e não quero Eu nem disse a morte Eu nunca vi outro Eu nunca vi outro Prende ele, leva, leva, leva Sabe por quê? Leva ele para cadeia Pode levar Não, 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 não Pode levar Calma, calma, calma Calma, calma Você agora é meu amigo, né? Meu amigo Meu amigão Sabe por que você é meu amigão? Hum Porque se esse ouro aqui for seu E eu colocar isso no inquérito Ramo vai botar no mínimo, no mínimo Vinte anos de cadeia Meu Deus, acabou com a vida dele Eu estou com oitenta e três, vou sair com cento e três anos Aí dá de ter mais Daqui a cento e três anos eu não meto mais não Para acabar, para acabar Eu não meto agora, imagina com cento e três anos É Hein? Capitão Caverna Muito obrigado Então, o ouro não é seu Não, não é da gente não Você quer ficar rico Preso Ou quer liberar O ouro O senhor está aqui dentro de uma bolsa E quando achar O anel Hum Não Não, eu não tenho anel mais não De quem é ouro? Certo Pode dar um cheirinho, eu deixo Hum Você quer que eu guarde um? Não Um é de Bolonha Certo Um É meu E o outro é meu Muito obrigado Tá? É E esse aqui É meu também, Bolonha Porque eu sou teu chefe É a lei, né? A lei é do mais forte, né? Mais nenhuma, Bolonha Tá achando que não, Bolonha? Não, não Eu não tenho nada a ver com isso, não Você está entendendo? Esse cara é um convívio Agora você faz rápido Fica falando para ninguém não, viu? Você aqui É um negócio meu E de cipó Ei, mas quem é que grita aqui? É um cipó e um cipó Bico calado Bico calado Porque eu vou falar o seguinte para você Pode dizer, cidadão Pode falar Eu aqui Não estou Desviando nada Não Eu estou ligando A pele desse homem Que é honesto É verdade Que não sabia desse ouro Que foi implantado aqui Entendeu? É E que se Ramos sabe Que você tem esse ouro aqui É, ia dar pior que é mesmo Vocês tem razão Pior que é mesmo 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 Se Ramos Agora diga se eu não estou sendo bonzinho Não, está sendo mesmo Realmente Porque se Ramos descobrisse que o vovô Não era bom o senhor deixar um para eu Um para eu e Mané não Não, não quero não Não quero não Eu não gosto não dessas coisas erradas Uma pessoa Agora para tu não dizer que eu sou ruim Eu já estou fazendo bem Para tu Eu quero saber o que é que tu quer de mim Eu quero saber o que é que tu quer de mim Eu quero saber o ouro Fora o ouro Esquece o ouro Eu posso dar uma sugestão Diga Diga dentro Porque você é um cara que tem mais visão Não, eu acho assim Que vocês dois São dois policiais exemplares Sabe? Eu acho que vocês merecem Sabe o que? Umas férias Vocês estão trabalhando muito Somente com vocês É verdade Vou pedir uma férias Bolonha, você também precisa de umas férias Até porque a gente tem agora como tirar férias Né Bolonha? Isso nunca aconteceu aqui Eu vou dizer a vocês Vou dizer um negócio a vocês O que eu pediria Em prol do meu sogro Que ele está passando a necessidade da porra aqui Ô Bolonha Eu se importo Eu tinha como conversar com minha sogra E pedir para ela Deixar o velho voltar a morar lá Para conversar com ela Ela é muito bom É só isso Ela é muito bom Ela é muito bom Vai lá com ela É mais forte do que o ouro O sentimento que você tem com o meu velho Não, não é mas Não é perder tudo né Não é não Agora Vinha perder de tudo né Se eu voltasse para minha velho O seu desejo é isso 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 É É Tá lá em casa Tá ali Tá ali Agora depois que eu fizer isso Se eu conseguir Vamos ficar aqui Não, morreu aqui Você esquece Eu já esqueci Eu não sei de nada Eu estava pensando no começo Em falar com o delegado Mas já que você Eu vou até tirar da sua visão Porque você está olhando muito para ele Quem manda aqui é vocês Oxê Melhor esconder Quer que eu guarde aqui no bolso? Ele está Ele de vez em quando tem um bom de certeza Está guardado Está guardado Quer que eu guarde o seu não? Está guardado Vocês podem falar com minha sogra Aí é o seguinte Ninguém ficou sabendo de nada Não teve nada aqui Que ouro? Que ouro? Vocês acharam o que aqui? Não teve nada Tu está falando de ouro por que? Que eu não sei o que Por que foi? Tem ouro de ouro não Tem ouro de ouro não De nada Até aqui É essa que eles caras estão conversando Que eu não estou sabendo Vai entender nada 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 Não falou nada Vamos conversar logo do Dona Zaza Que eu não estou afirando Vocês vão viajar? Vai passar um tempo? Vamos para onde? Vamos para onde? Não é porra Ai você achou horror Tu vai para onde? Por que vocês não vão para Jamaica Veio? Dá uma relaxada na Jamaica Fica muito doido em Jamaica É Jamaica é mal Na Jamaica eu sou doido Vai para Jamaica Leva embaixo do tênis Tu vai ficar com a tua fé Que eu vou resolver isso agora Não Rapaz faz isso Ele está precisando Ele está precisando Vê esse cipó Ele está precisando Vamos para frente também Mas não É melhor o senhor vir Porque eles vão fazer a frente É Você vai acompanhar todo o procedimento Você vai ver agora Como é que se conversa com a mulher É Como é que se trata com a mulher Ô seu cipó Diga Diga Que ouro Que ouro Que ouro Comecei Tu está conversando merda Que ouro Que ouro Não tem ouro Não tem ouro Se tu ficar falando merda assim Vamos souber de alguma coisa Ninguém achou nada aqui Ninguém achou nada aqui Ninguém achou nada aqui Eu não sei de nada O bagulho é ficar doido para o teu lado Sim senhor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Onde é que ela está? Ela está ali minha sogra Está ali minha sogra Está aí Está aqui Está lá Passe excelentíssimo senhor Muito obrigado Totonete Muito obrigado O senhor é uma pessoa maravilhosa viu Oi minha filha Oi excelentíssima dona Zaza Bom dia Bom dia Tudo bem com a senhora Primeiro o senhor aqui da minha casa agora dentro da... Quem vos fala É o agente cipó Meu amigo agente bolonha está aqui também Bom dia Bom dia Bom dia E a gente queria comunicar uma coisa à senhora Certo? Estou atrapalhando Mais ou menos Estou tirando o seu tempo um pouquinho Mas vai ser breve Está certo? É o seguinte Ele é agente branco mas... Ele veio falar uma coisa boa aí Ha! É porque teve um negócio A gente foi investigando esse homem Há mais de seis meses É porque teve um negócio aí Entre ouro Entre várias outras coisas Lembra que tinha também as facção do dominó Que a gente achou que existia Que ele tinha envolvimento na verdade Foi tudo comprovado hoje Que esse homem é uma pessoa honesta É uma pessoa honesta Esse homem é uma pessoa maravilhosa Uma pessoa maravilhosa Esse homem é uma pessoa incrível Incrível Eu sou uma pessoa incrível Esse homem é uma pessoa de postura e conduta Inmenarável Vem a cá meu amigo Vem a cá Porque ele agora não é mais um meliante Passa para cá Ele agora é meu amigo Eu sou amigo do meu policial Eu quero dizer a senhora Que entre todos os meliantes que a gente tinha lá na delegacia Eu sou o melhor meliante que tem Não, você não é mais meliante Você agora vai ter uma placa lá ó Ficha totalmente limpa Que honra Luiz do som vulgo cotonete de elefante Muito bem E inscrito em uma barra de ouro Esquece essa porra ai de ouro, entendeu? Isso ai tu não tinha nem envolvimento com nada Nem teu anel tu tem mais Não é verdade? Então dona Zaza Eu quero dizer para a senhora Que se a senhora puder e se a senhora quiser Esse homem é honesto Que honra Esse homem é uma pessoa rara Esse homem é uma pessoa Que vai ser difícil a senhora encontrar outro na sua vida Que coisa linda minha sogra Essa qualidade vai ser difícil Muito defesa Totalmente ficha limpa Muito defesa E se a senhora quiser e puder Receba-o na sua casa novamente Deixa eu aqui De braços abertos É Eu como homem da lei Homem da lei Vos digo Bateu o cundinho lá e não achou o homem Não foi não Não achei nada Que caráter Que homem A vida desse homem É um livro abertíssimo dona Zaza A senhora confia em mim dona Zaza Claro A senhora confia no homem da lei Delegado Ramos Delegado Ramos Eu vou respeitar a sua patente Certo? Já que tem todos esses Esse aqui é seu cipão Esse trecho aí que foi verificado E o senhor está confirmando Confirmado Que está tudo ok Confirmadíssimo Então por essa parte aí Eu irei receber Que lindo Vai receber Que lindo mano Com muita garra Que maravilha Eita Que maravilha Que maravilha Abraça ele Domino Abraça ele Abraça ele Abraça ele Abraça ele Abraça 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 Que lindo O Luiz do som O Luiz do som Eita O Luiz do som Eita Que amor Alegria Viva Viva O amor De vocês Que coisa linda 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 Nem o banho Ele disse as coisas erradas Que tu fazia Eu vou deixar vocês à vontade Do jeito que esse homem estava lá também Dona Zazar Me perdoe falar Mas estava abandonado Vai Vou acompanhar Mas olha Dona Zazar Eu quero lhe agradecer Quero lhe agradecer Toda a confiança Que a senhora teve Na minha palavra Na nossa corporação Tá certo? Deixa eu fazer um negócio aqui Muito obrigado Tá certo? Que lindo Receba o senhor Luiz do som Dos braços abertos Agora Se a conduta dele mudar Para o meu número A senhora pode ligar Rimou 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 até o número desse forma Gostou Luizinho? Muito obrigado Adorou Luizinho Obrigado Você está feliz agora Que está com seu amor Eu queria falar com seu negócio particular Eu queria falar com seu negócio particular Eu gosto tanto da barba dele É É Depois que eu soube Que ele é uma pessoa idônea Eu quero Ele gosta muito Que chamem ele de Capitão Caverna Capitão Caverna Eu assisti muito Capitão Caverna Ele gosta Pior que parece Enfim Fiquem à vontade aí Muito obrigado por me receber na sua casa Eu vou acompanhar vocês Eu vou acompanhar vocês A senhora é maravilhosa Amém Dona Zazar A senhora é uma pessoa religiosa Muito maravilhosa Ei gente Ei Ninguém viu nada Ninguém viu nada Não existe nada Que a polícia Com um jeitinho Não possa ajeitar Dá para Tudo dá para resolver O delegado O sargento O sargento O sargento O sargento O sargento Capitão O delegado Dá para ajeitar O ourozinho aí Um pedacinho desse O que é isso? Que ouro vovô? Que ouro Que ouro Não tem nada Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Tu segue teu caminho Véio safado Muito obrigado 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 Eu não sei de ouro de ouro E nisso Os caras fizeram voltar O véio para casa Ninguém viu ouro E Vida que segue Olha aqui Eu estou com alergia do caralho Poeira da... Galera Galera Aqui foi assim É de primeira Valeu João Mais uma vez Obrigado João Meu irmão Obrigado 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 meu amigo Erlan Que ambiente hostil E nojento Hostil velho Ei mas ele voltou para casa Caralho Voltou para casa Pelo menos isso a gente ajudou Com super carinho E as barras de ouro Não existem mais As barras de ouro Eita vai para onde? Fernando Noronha Bicho A melhor parte foi ele sentindo cheinho do que ele achava Galera vocês não estão vendo aqui Mas diz o peso aí Erlan É pesado mesmo É pesada pô Parece mesmo aqui ó Não é resenha não Olha aí ó Olha o brilho no sol Sabe o que é isso? É o famoso ouro de tolo O ouro de tolo Ei galera